Hoje estamos aqui com mais um vídeo, mas vou observar. Deixa o like, se inscreve e compartilha. E ativa o sininho pra receber notificações. Então, hoje estamos aqui com um vídeo de Lera Bom Demais e estamos com o livro Nate, Vai Para Tudo Ou Nada. Sou falsa pra um garoto do sexto ano de uma escola, acho que é a escola 38, que tem uma outra escola rival, a escola Jefferson. E eles eram melhores do que todos na escola 38, a escola Jefferson. Então, num dia de competição, o Nate inventou uma competição informal de bola de neve. Ah, antes disso ele tinha um cubo de desenhos, tá? De bola de neve. E daí, eles fizeram a melhor estrutura do que a Jefferson e ganharam pela primeira vez a Jefferson. E para a minha proposta, eu trouxe a bola de neve. Por causa que eles venceram com esse tipo de material. Então, o vídeo vai ficando por aqui e... Tchau! 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 Tchau!